Bom, nesse vídeo eu vim trazer uma dica bem legal pra você que quer personalizar o seu Android. Lembrando que aí embaixo, na descrição, você encontra o link de uma página pra você que tem um canal e quer crescer esse canal ou até ganhar dinheiro com ele. Dá uma olhada, link aí embaixo, é só acessar. Vamos lá então, na descrição você vai encontrar o link pra baixar esse app, não é pela Play Store e sim pelo Mediafire, um site aí bem confiável, bem tranquilo, tá? Então, baixa aí o APK. Lembrando que pra poder fazer a instalação você tem que ir em Configurações do Android, Segurança e ativar a opção Fontes Desconhecidas. Ativou, já pode fazer a instalação. Então, vem aqui, faz o download, tá? No caso que já fiz download, já fiz a instalação, já tem o app funcionando, que é o Border Lite. Muito simples, muito tranquilo de usar, configurar e é pra quem quer deixar o Android aí com visual diferente, pode ser que você não use isso pra sempre, vai usar pra alguns dias pra deixar diferente, mas, enfim, é questão de gosto, questão de saber se você quer ou não usar isso, tá? Tem gente que não vai curtir, mas, claro, tem gente que vai acabar curtindo. Então, você vem aqui e ativa, tá? Ativou, ele já coloca aqui esse neon em volta da tela. E aí você vem aqui e define como tela inicial ou tela inicial e tela de bloqueio. No caso, eu vou colocar só tela inicial. E aí o legal é que você tem várias personalizações, tá? Você pode ver aqui, ó, ir mudando a borda, a cor da borda, o tamanho da borda. Pode deixar só um risquinho bem discreto. Então, tem vários efeitos que você pode aplicar, tá? Fica a seu critério, o jeito que você achar melhor, o jeito que você achar mais interessante. Então, assim, o app é bem completinho, tem vários recursos legais, eu acho que é um app interessante. E você tem aqui, eu preciso também, background image. Image, você pode colocar uma imagem de fundo, aí fica a seu critério também. No meu caso, eu vou deixar somente assim, com o fundo preto, acho que fica mais legal, tá? O legal também é que ele fica mudando as cores. Então, isso que é interessante, é isso que é diferente, né? Ele não fica uma imagem estática. Se fosse uma imagem estática, eu acho que não teria muita graça. Então, fica muito, muito bacana. Beleza? Na descrição tem o link pra você poder baixar o APK. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.